Após dias difíceis no Corinthians, o presidente Augusto Melo se pronunciou nesta segunda-feira. Na coletiva, ele culpou supostos traidores pelo fim do contrato com a Vaidebete e negou qualquer chance de impeachment. Augusto Melo derrubou o grupo de Andrei Sanches na última eleição, após 16 anos no poder. Mas o atual presidente vem causando polêmicas desde o início de 2024. A maior e mais recente foi a quebra contratual com a casa de apostas Vaidebete. Ele afirmou que a rescisão aconteceu por causa de alguns traidores que tentam atrapalhar sua gestão. Os opositores que não querem o bem do Corinthians, as pessoas que não aceitam que perderam a eleição, as pessoas que... será que são corintianos? De verdade? Será que eles querem o bem do Corinthians? Eu, nessa gestão e durante a campanha, sempre deixei claro que eu quero trabalhar para o próximo. Com certeza, o próximo presidente, ele é corintiano de verdade, assim como eu. Então, ele quer o bem do Corinthians. Então, quanto melhor eu deixar o Corinthians para ele, maior o Corinthians será a cada gestão. E é isso que eu faço aqui. Porque, infelizmente, as pessoas não querem o bem do Corinthians, usam isso politicamente, para que a gente possa ter esses problemas todos, principalmente financeiramente, para que nos sufoquem financeiramente. Porque eles sabem que essa gestão está resgatando grandes empresas, grandes nomes que acreditam na gestão, que acreditam no Corinthians, que o Corinthians, pela torcida fiel que ele tem, essa torcida dá retorno para qualquer grande empresa que investe no clube. O presidente do clube, Alvinegro, também confessou os erros da gestão, principalmente por contratar alguns diretores por motivos políticos, mas afirma que o problema já foi corrigido internamente. Errei, errei. Errei de colocar certas pessoas aqui dentro, mas estamos colocando de novo na rota. E sempre deixei claro, amigos meus, será do portão do Parque São Jorge para fora. E provei isso para vocês. Por mais que fosse meu amigo na época, por mais que fosse, não tenha competência estar aqui dentro, não estará aqui dentro. Os que estão aqui hoje, são de verdade, têm competência. Obrigado.